Amanhã é o dia nacional da pessoa com deficiência, por isso o Ministério Público Estadual preparou um evento para a próxima segunda-feira. E os detalhes agora em entrevista com o repórter Diego Barros. Diego, com você. O evento é gratuito e acontece na região dos mercados, no centro da capital sergipana. Além de um alerta, também questões de cidadania sobre acessibilidade para as pessoas com deficiência. Ao meu lado está a promotora Cecília Barreto, que tem mais informações. É um evento para englobar as pessoas, mas também fazer este alerta de que é preciso ter acessibilidade. Sim, com certeza. É um evento em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que ocorre no dia 3 de dezembro, determinado pela ONU, desde 1992. E esse evento vem chamar a atenção justamente das políticas públicas, da população, da inserção da pessoa com deficiência como um todo na sociedade. O que importa aqui para a gente é a isonomia, é a igualdade de tratamento em relação às suas pessoas. E aí esse evento vai fazer uma abordagem de uma temática específica, que é o transporte público destinado a essas pessoas com deficiência. Então esse evento acontece a partir de que horas e o dia? Esse evento está destinado a ocorrer das 8 às 14 horas, na praça, na verdade, de evento ali no estacionamento do mercado. E ele vai contar com a parceria de vários órgãos municipais, inclusive com a efetividade de alguns serviços e a demonstração de outros. A gente vai ter o cadastramento, observação de algum tipo de consultas ao passe livre, ao atende, alguma dúvida a respeito de legislação municipal, que nós pudermos adiantarmos como Ministério Público também nessas soluções de demanda, estamos lá para a população, para a sociedade como um todo. Promotora, muito obrigado pelas informações. Diego Barros para o Jornal do Estado. Obrigado, Diego. Diego Barros para o Jornal do Estado.